Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal, galera Galera, acabou de tirar aqui uma centralzinha elétrica Central de modo de injeção do pólo, ó, pólozinho aí Certo? Bastante simples pra retirar ela, certo? Uma central mais fácil que eu já vi tirar é essa daqui Ela vem, certo? Ela é enganchada só aqui, nisso aqui E aqui, nesse suporte E nas tomadas aqui, nos conectores Certo? Você vem aqui Conecta ela aqui, é E E aperta aqui e pronto, tá instalada Ó, e bota os conectores Nenhum, se não, a central é bom tirar ela, certo? A central mais legal tirar com a Javi Porque Não precisa nem de chave Certo? Acredito que Vocês que Vêem Um central aí Devem Provar isso aí também, né? Porque tem umas que é a maioria Difícil demais tirar Então galera Essa daqui Centralzinha do pólo Pólozinha aí Que ele tá Revenendo as peças aí Usadas Certo? E É A central dele Reza galera Deixem só like aí Galera Inscreve nosso canal galera Tchau 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 Obrigado.